Olá, seja bem-vindo. A aula de hoje é conjugando o verbo emê. Emê em português é amar. Antes disso, se inscreva no canal para receber novos vídeos e novidades. Vamos lá. Vamos começar. Vamos conjugar o verbo emê. Emê é amar. Essa conjugação será feita no presente do indicativo. Vamos lá. Gema. Gema. Faltou um ponto aqui. Gema é eu amo. Tu ama. No caso é tu amas, né? Mas eu vou usar você, que eu prefiro você. Então, você ama. Isso. Il, el, em. Il, el, em. Então, é ele. Ela ama. Nuzemon. Nuzemon. Então, Nuzemon. Então, é nós. Amamos. Pronto. Vuzemê. 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 No caso é vós a mais. Só que eu gosto de usar vocês, no caso. Então, é vocês. Amam. Então, amam. Pronto. Il, el, em. Il, el, em. Então, eles. Elas. Amam. Pronto. Vocês podem ver que a conjugação, no caso aqui. Peraí. Deixa eu pegar a caneta. Trocar a cor. Então, a conjugação aqui é uma conjugação simples, né? Porque ele termina no modo simples, mesmo. Conjugação simples. Não é uma conjugação complicada, igual às outras. Assim, igual a outros verbos. Então, é isso. Vamos para os exemplos agora. Vai lá. Um exemplo agora. Vamos por... Vai. Por exemplo. Um momento. Deixa eu pensar aqui. Peraí. Então, tá. Vamos lá. Vamos usar o... J'aime. Né? J'aime. Né? Outro verbo... Outro sujeito. Então, vamos lá. Tu... M... Né? No... Zemont. Então, vamos lá. Agora, vamos somar a frase, né? Para o exemplo, né? Então, j'aime. J'aime, por exemplo. Não, não. Vamos tirar esse j'aime. Vou fazer uma coisa mais bonita. Então, é... Je... T'aime. Je... T'aime. Então, essa aqui é super conhecida. Então, é... Eu te amo. Eu te amo. Isso. Eu te amo. Tu ama... Por exemplo. Tu ama... Donce? Tu ama donce. Então, aqui... Você... Tu... Amas... Você ama... Donce... Dançar. Então, dançar é donce. Então, dançar. Isso. No Zemont. No Zemont, por exemplo. Ai, peraí. Por que eu coloquei igual? Vou dar o exemplo e coloco igual. Peraí, então. No Zemont. É... Por exemplo. Toncador. Ton... Ton... Cadô. No Zemont, um Cadô. Então, aqui é teu, né? Cadô é presente. Pronto. Esses foram os exemplos com o verbo eme. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos e novidades. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Valeu!